A gente está aqui na Dom Fashion, tá? Sei que você está aí me acompanhando, quer saber todas as novidades aqui da região do Brás, do mundo do atacado, né? Se você quiser saber sobre o universo do mundo do atacado, é só você falar pra mim e escrever aqui embaixo. Vamos conhecer essa loja? Ver as novidades? Porque tem vários vídeos da loja, vou mostrar mais uma novidade pra você. Uma importadora com preço arrasador é aqui, você vai amar. Bora lá! A gente está aqui na Dom Fashion, fica na rua Henrique Dias. Olha quanta coisa linda tem por aqui. Vamos saber dos preços? Atacado, mínimo de 12 peças e tem também no pacote. Vamos lá? Vou falar de novidade, a gente vai começar com as blusinhas a partir de R$13,00. Bom, mas esse valor é no atacado ou é no pacote? Olha só, R$18,00 é no atacado de 12 peças e no pacote vai sair por R$13,00, tá bom? Olha só o tecido, a qualidade dele já é do verão. Você que mora aí no Nordeste, que me acompanha, precisa de blusinhas leves, você vai encontrar aqui. Essas daqui são R$17,00 também no pacote. Um pacote com 20 e 12 peças, né? Na verdade, o atacado de 12 peças sai por R$22,00 e R$17,00 no pacote com R$24,00, né? Que eu acabo esquecendo, gente. Esses são R$18,00, é R$20,00, sai R$18,00. R$24,00 no pacote e 12 peças sai quanto? R$29,00. Tá aqui o precinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Botões aqui, só pra vocês terem uma ideia, tá? Da qualidade da peça. Ó, os detalhes aqui também, olha que fofinho. São bem fofas, tá? R$29,00 se comprar no 12 peças variadas. E no pacote, que vai vir 24 peças do mesmo modelinho, tá bom? Ai, Rua, não consigo comprar na minha cidade. Chama as amigas e compra um pacote, porque no pacote, amiga, no pacote vem cor diferente. Tem cor, ele varia de 4 a 6 cores. Tá, olha só. Então, por exemplo, se eu levar um pacote desse aqui, ó, com 24 peças, vai vir essa. Esse modelinho só que vem variando de cor. Preto, rosa. Qual a outra cor que tem? Aí vem preto, branco, mostarda. Então, assim, uma sugestão. Você pode comprar com a sua amiga, divide. Não é? Eu faria isso. Não faria? Pronto. Eu faria isso. Já é uma dica maravilhosa. Se você quiser saber empreender mais, é só chamar aqui na descrição. Vai ter um link onde você vai cair direto no grupo de empreender, tá bom? Tem muita novidade. A gente pode mostrar tudo pra vocês, mas vocês vão ficar doidinhos. A gente só vai mostrar o que acabou de chegar de verdade, tá? Ó, só pra vocês terem uma ideia, é muito, muito item. São quantos itens na loja, hein? Oi? Quantos itens? Mais de 500 itens? Isso. Pronto. Mais de 500 itens. Então, eu só vou mostrar 10%, tá bom? Olha que lindas essas blusinhas, gente. Fala sério. Olha que coisa mais fofa. Qual o valor dessa lindez? Essa é uma lindezinha. Ó, tecido maravilhoso. 28 no pacote. Olha que lindo o detalhe. Olha a manga, a parte da alcinha, né? Super diferente. Tem várias cores, vários tamanhos lindos. É aquele tecido que não deixa a sua pele irritada. Eita, tecido maravilhoso. Não é... É tipo microfibra. Que tecido é esse? Olha só, gente. Um crepe setinado, né? Tá. Olha só que lindo esse aqui também. Qual que é o valor dessa blusinha? 28 no pacote. 28 no pacote com 24. Do mesmo modelinho, só que aí vem misturando a cor. Só pra você lembrar. Tem essas outras regatinhas também. Qual que é o valor delas? Essa aí tá 25, assim 18. Ó, 18, assim no pacote com 24. Assim 25. Esse outro modelinho, 23. Bom, só a blusinha linda. Olha essa blusinha, gente, que diferente. Eu amei essa blusinha. Olha esses botõezinhos aqui também. A Dom Fashion fica aqui na Henrique Dias. Entrega nos ônibus, Correios. A gente vai publicar dois vídeos. Então, esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo. Escreve pra mim qual o horário que você tá assistindo. Se você quer ver mais novidades dessa loja. E lembrando, precisa de blusinha, precisa de itens legais. É só entrar em contato. As meninas estão atendendo no WhatsApp. São quantas meninas no atendimento? Três meninas. Não tá atendendo uma? Vai pra outra e vai indo. Divide, tá bom? Chama cada uma um pouquinho. Pra não ficar congestionado só um telefone. Tá bom? Vamos mostrar mais novidades? Tá gostando? Bora lá. Mas aqui na Dom Fashion, só pra você saber como é a fachada da loja. Pra você lembrar, Dom Fashion no número 212. E a loja tem uma vitrine desse lado e a entrada aqui, tá bom? Dom Fashion, tá? Aqui tá o Instagram deles também. É o Instagram e tem também o Facebook. Mas lá no Dom Fashion você vai encontrar. Lembrando que aqui tem álcool em gel pra você passar na sua mão. Tem que vir de máscara. Tudo certinho pra se proteger. Mas a loja entrega pra vocês os ônibus, correios e tudo mais. Olha que peça linda. Se você tem gostado, um beijo enorme pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau.